Nos próximos dias 9 e 10 de outubro, acontece na cidade de Carnaúba dos Dantas o Galo Elétrico, que apesar de estar no seu segundo ano, já promete ser uma das maiores micaretas do Ceridó. E aqui do meu lado, Fabiano Pacômio, um dos coordenadores do evento, que está aqui para falar um pouco sobre o assunto. Então, Fabiano, como vai ser a festa? Fazemos o evento em dois em um. Fazemos a parte do percurso, onde teremos o Maurício Elétrico, puxando todos os fuliões da nossa cidade e da nossa região. E teremos o Ricardo Chaves abrindo um local fechado, um local em dó, onde vamos ter, para o encerramento da noite, o Pagodão e Ererê. No dia 10, teremos a revelação do Ceridó, a banda Batuca Moleque, da cidade de Carnaúba dos Dantas mesmo. E para encerrar o evento, teremos o fenômeno da banda Grafite. E a expectativa? Graças a Deus, já está na melhor possível. Nós estamos fazendo um trabalho de mídia muito bom, inclusive uma parceria que fechamos com vocês aqui da TV Ceridó. Na capital, em Natal, Caicó, Coasnovas, nas demais cidades e região da Paraíba. Graças a Deus, o nosso evento está sendo muito bem trabalhado. Nós temos a expectativa de colocar no nosso bloco 3 mil fuliões. Fuliões esses que estão vindo de Fortaleza, Recife, Campina Grande, e das demais cidades aqui, círculo vizinho da nossa querida cidade, Carnaúba dos Dantas. Então, o fulião tem a possibilidade de curtir um evento nessa proporção, por um simples preço de R$ 50,00, baratinho, baratinho. Qualquer pessoa tem condições de adquirir. Teremos dois abadais. Quais são esses dois abadais? É abadais pista e para a turma que vão ficar nos camarotes, que serão os abadais VIPs. O preço do abadá camarotes, nós estamos trabalhando de uma forma casadinha. Uma turma de amigos, compara um camarote, você vai adquirir 20 abadais e terá, incluso a esse camarote, R$ 300,00 de bebidas. E você pode escolher entre cerveja, refrigerante, água, fica ao critério dos fuliões. Fizemos as promoções dos produtos parceiros, tipo o vinho sombrais, o absorvente sempre livre. Vou direto mais ao público feminino. A menina adquiriu seis pacotes do produto absorvente sempre livre, ela terá um desconto de 10% no alto da compra do abadá à vista. Então você adquiriu uma necessidade, está tendo um desconto no abadá. Lógico que no alto da compra você tem que exigir, onde você for adquirir isso, tem que exigir o cupom fiscal. Gostaríamos de convidar a todos que estão assistindo aqui na TV Seridói, que sábado e domingo, 9 e 10, não podem perder o Galo Elétrico, pois o Galo Elétrico esse ano vai cantar forte e contamos com a presença de todos.